Obrigado. Até logo, Jorge. Nada mal, hein? Muito bom. A música é muito bonita. O aeroporto, o Julie chegando. Entrevista coletiva. Tomara que corra bem. A propósito, somos tão bons para improvisar. Que mal faz que a secretária de Alexander esteja grávida no filme? É claro, isso podia dar certo. Não, não, é impossível. Com o Alexander vão pensar que ele é o pai e isso vai deturpar toda a história. É inacreditável, não, não. Ah, é verdade. É mesmo. Stacy é solteira, não é? Eu só queria saber quem terá sido o pai da criança. Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. Prossegue nossa programação normal. Ah, é verdade. É mesmo. Stacy é solteira, não é? Eu só queria saber quem terá sido o pai da criança.